A nossa inspiração, ela veio para fazer essa nova campanha, para levar a VedaCity para um outro local. O vídeo, ele está conectado com o nosso propósito, com o propósito e compromisso que nós temos com a sociedade. A VedaCity é uma empresa premium. A gente tem que ser premium também no pensamento, na forma de se comunicar. Isso só é possível quando a gente transforma o nosso mundo. A gente quer levar a VedaCity para o caminho que ela vem trilhando. Com toda a sua tradição, com a sua força, a gente quer levar ela para um outro lugar. E qual é esse lugar? É o futuro. E o desafio de fazer uma campanha institucional nesse momento de tanta transformação foi muito grande. Principalmente porque a gente tem muita liberdade para poder trabalhar. A gente teve oportunidade, pela primeira vez, de dar um passo muito mais ousado do que a gente estava acostumado para trabalhar com o mercado de construção civil. Então a proposta era desenvolver um vídeo institucional, que a gente pudesse trazer os pilares, os compromissos que a VedaCity tem. Só que com um formato muito mais ousado. A gente gastou, basicamente, quase dois meses. Desenhamos todos os cenários, já imaginando onde a bailarina ia passar. Trazendo cores diferentes, trazendo uma linguagem mais sofisticada, de acordo com aquilo que está no nosso novo momento, essa nova VedaCity. Depois de todos os cenários, movimento aprovado, nós fomos para o estúdio gravar a bailarina. Com tudo pronto, a gente já sabendo todas as cenas, todos os ângulos, toda a coreografia. Depois, por último, que é o arremate final, foi onde a gente encaixou a água. Representar a VedaCity na figura da bailarina como alguém que se harmoniza com a água. Água não é nossa inimiga. A gente tem uma relação de afeto com a água, com os recursos hídricos. E nada mais do que fazer, por meio desse vídeo, uma poesia. Trazer arte também para essa nova campanha. Uma conversa mais franca, levando as pessoas para um mundo em que elas podem sonhar. Então, a gente convidou a água para dançar. O que poderia caracterizar essa força que eu imaginava, então, que essa mulher que domou a água, uma super-heroína com um pedaço de tecido aqui e ali, ela consegue dominar. E daí ela vira a VedaCity em si. O ritmo deveria ser bem marcado para dar apoio aos movimentos que a bailarina deveria fazer. Aí eu escolhi orquestra de cordas como timbre, representando a tradição e a liderança da VedaCity. Depois, eu agreguei instrumentos eletrônicos, simbolizando a tecnologia e a modernidade. E quando a gente imagina como o mercado vai receber essa mensagem, vai ser uma surpresa, né? Se a gente está aqui agora fazendo um vídeo como esse, eu acho que o futuro é muito mais interessante. O legado que esse vídeo carrega é essa transformação de trilhar um caminho novo, não seguir regras. E quem consegue fazer isso é só líder, né? Agindo como líder, postura de líder de mercado. E ter, na VedaCity, uma parceira que está disposta a estar na vanguarda, criar novas maneiras de conversar com o seu público, é um sonho, acho que, para qualquer agência. A gente vive num momento disruptivo, um momento difícil da nossa história. Então, a gente fez questão de trazer uma poesia. E espero que vocês gostem do resultado. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto